Vá lá! Vá lá! Quem quer mais? Quem quer mais? É o Pedro! É o Pedro! Vamos de bola, Pedro! É o Pedro! Olha! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Cê vinh Geez! Vá lá! Olha! Ó, vem! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Música Você vai morrer com a lenha! Você vai morrer com a lenha, eu não acho que vai morrer! Beleza, Europa! Pero todos os artistas famílios são muito importantes. Entendendo, é passando isso!